E hoje a resenha completa é de um lançamento da Asa Parfums que realmente me surpreendeu e surpreendeu demais. E eu estou falando do Asa Blanche que é inspirado em nada mais nada menos do que no Allure Homme Edition Blanche da Chanel. Querem saber tudo a respeito desse lançamento? Então fica até o final desse vídeo para você não perder nenhuma informação importante e se você ainda não é inscrito no meu canal, caiu aqui de paraquedas, não perde mais tempo. Já se inscreva, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo novo que eu posto aqui no YouTube e já deixa também aquela pancada no like para ajudar bastante na divulgação desse vídeo. Então sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. Recentemente, a Asa Parfums lançou a sua inspiração olfativa, o seu contratipo do Allure Homme Edition Blanche da Chanel. Uma fragrância importada designer que, sinceramente, dispensa comentários. Pode não ter um excelente desempenho, um desempenho de um eau de parfum, mas é uma fragrância maravilhosa, fácil de agradar e que com certeza rende muitos elogios. E aqui no Asa Blanche temos exatamente isso. Esse contraste entre as notas cítricas, a baunilha, essa cremosidade mais amadeirada, é um perfume muito fácil de agradar e provavelmente você vai ser muito elogiado. Só mostrando aqui o frasco bem rapidinho. Apresentação padrão da Asa Parfums, frasco de 50 ml e fragrância em concentração ou de parfum. Aqui essa etiqueta com degradê verde e preto, escrito Asa Blanche ou de parfum, 50 ml. E eles trabalham também com decante flaconete de 17 ml. Se você não quiser ir direto em um frasco de 50 ml, pode comprar esse flaconete que com certeza você vai conseguir testar a fragrância sem qualquer tipo de problema. Vou deixar aqui na descrição e fixado no primeiro comentário, o site da empresa com cupom de desconto, tudo direitinho ali para vocês, beleza? E só mostrando aqui a caixinha, bem rapidinho. Olha só, toda preta com o símbolo da Asa, que atrasa algumas informações, CNPJ, engenheiro químico responsável, tudo direitinho. Bom, gente, eu vou borrifar na fita olfativa porque eu já estou utilizando o perfume hoje, já gravei resenha também, para não ficar aquela mistureba, né? Cara, borrifador espetacular, maravilhoso. Cara, que saída gostosa. De cara, ele lembra muito, muito o Allureum Edition Blanche. Mas aqui, você tem um limão muito mais presente. Se você conhece o Edition Blanche, provavelmente quando você borrifar essa fragrância, você vai perceber que ela é mais cítrica. É um limão que chega, sim, com uma naturalidade muito grande, como se você pegasse a fruta e cortasse na sua frente. Então, tem esse toque mais cítrico do limão. A bergamota está presente de forma menos evidente e o limão dá as cartas aqui logo no começo. Então, ele já abre mais cítrico. Essa é a primeira diferença que você vai perceber. Mas assim, gente, não chega a descaracterizar a similaridade. Esse limão está presente aqui e essa nota de baunilha, esse lado mais cremoso, demora um pouquinho mais a aparecer justamente por causa dessa nota de limão que dá um tiro. É, cara, é uma bomba. Você borrifa e nas duas primeiras horas, o que ele projeta, cara, não está escrito. Ele dá uma surra no quesito projeção e fixação no Allureum Edition Blanche. Mas assim, é melhor do que o original? Supera o original? Cara, vou te responder isso de uma forma bem simples. Se não fosse o perfume original, o Asa Blanche não teria nascido. Os outros contratipos não teriam nascido. Então, eu acho que já dá pra vocês terem uma ideia do que eu quis dizer com isso. Não substitui. Vai quebrar um galho? Cara, ele vai derrubar uma floresta amazônica. Porque além de ser muito parecido, custa barato, menos de R$100 nesse frasquinho aqui que você vai pagar. E ele tem muito mais potência do que o perfume original. Então, no quesito performance, ele é sim muito, muito melhor do que o Edition Blanche da Chanel. Isso não tem comparação. Então, como eu falei pra vocês, a nota de baunilha demora um pouquinho mais a aparecer aqui no Asa Blanche. Ela tem, assim, digamos, um leve delay. E lá no Edition Blanche, a gente consegue perceber que essa baunilha chega um pouquinho antes. Ela chega primeiro. Mas está presente aqui, trazendo um leve adocicado. Um leve adocicado. Ele não é um perfume doce, mielado, nada disso. Aqui você tem uma fragrância agradável e super bem equilibrada. Mas você consegue perceber essa baunilha ficando cada vez mais presente, com esse leve adocicado, esse toque mais cremoso. E as notas amadeiradas começam a aparecer também. Não demoram muito, não. Principalmente o vetiver ali na base, trazendo um amadeirado mais elegante. E a nota de sândalo, que eu vejo como uma das principais notas ao lado da baunilha e também do limão. É um amadeirado mais cremoso, mais lactônico. Está muito presente aqui. E olha só que interessante. Pelo menos na minha pele e no meu olfato, eu consegui perceber uma característica bem agradável, podemos dizer assim, aqui no Asa Blanche. O que acontece? Eu sinto esse lado cremoso, adocicado, porém de forma um pouquinho menos evidente do que está presente lá no perfume da Chanel. E eu sinto aqui um amadeirado um pouco mais robusto, sabe? Deixando o perfume um pouco mais encorpado e também assim mais maduro, sabe? Chega o meu olfato como se fosse uma nota de cedro bem presente aqui, que deixa o perfume mais maduro, mais robusto, sabe? Da corpo aqui na fragrância, bem interessante, sem comprometer esse lado cremoso da madeira de sândalo, que como eu disse para vocês, para mim é uma das principais notas, é um dos principais ingredientes, não só aqui, mas também lá no perfume da Chanel. Então vale a pena eu dividir essa experiência com vocês. Pode ser que na pele de vocês se comporte de forma diferente, mas aqui eu senti essa cremosidade um pouquinho menos evidente, pouca coisa comparado ao perfume original, e esse toque amadeirado mais maduro, bem encorpado, que deu assim um tchan a mais na fragrância. Realmente eu gostei bastante. Se você percebeu isso também, deixe sua opinião aqui nos comentários. E gente, é um perfume para ser utilizado o ano inteiro aqui no Brasil. Inverno, verão, altas temperaturas, uma temperatura mais baixa também, é um perfume vai com tudo, tá? Então assim, você consegue utilizar na escola, faculdade, ambientes mais formais, uma saída casual, um happy hour com os amigos, um encontro romântico. Até na academia eu cheguei a testar essa fragrância, dei duas borrifadas e projetou pra caramba, e ele é um perfume potente. Então assim, uma projeção de duas horas e meia a três horas, é de forma bem evidente, ele deixa um rastro, ele chama atenção, principalmente nas duas primeiras horas, onde essa nota de limão aparece muito. Então assim, tem uma projeção bem intensa, e depois ele fica mais gente à pele, mas ainda assim, o tempo todo aceso, fixando por volta de oito a nove horas, o que já é bem mais do que o perfume original. Então assim gente, vale a pena, principalmente pra você que curte perfumes nessa proposta, pra você que gosta do humor da natura, aquele verdinho, com certeza você vai gostar dessa fragrância, é um perfume até mais forte, mais potente, e eu indico demais vocês conhecerem o Asa Blanche da empresa Asa Parfums. Se você já conhece, deixe sua opinião aqui nos comentários, pra gente trocar uma ideia, beleza? E eu vou ficando por aqui, quero convidar novamente, a você que ainda não é inscrito no meu canal, que já se inscreva, ativa as notificações, e já deixa também aquele like, aquele joinha, pra fortalecer e ajudar bastante, na divulgação desse vídeo. Um forte abraço pra vocês, fiquem com Deus, e até a próxima!